Encontrei o veículo ideal para a sua empresa. Você pode ter uma vidraçaria, uma floricultura, um pet shop, não importa qual for o seu comércio, tem o carro certo para você aqui na Xangã do Grupo Multimotors. Esse carro que está atrás da gente é cabine estendida, Thelma. Essa é uma cabine estendida, a maior espaço interno de cabine hoje, capacidade de carga para mil quilos, potência e motor de 53 cavalos, já com ar condicionado de série. Ah, já tem? Já. E um detalhe importante. Qual? Modelo 2012, assistência 24 horas, garantia de dois anos. Ah, e tá fácil então para você ter um carro desse, fica tranquilo, dá para transportar. O bacana é que a carroceria abre os três lados da carroceria, então não importa o lado da via que você esteja. O carro serve para facilitar o seu transporte na sua empresa. Quanto custa essa unidade? Esta unidade, ela é R$ 26,900, essa semana eu vou fazer com R$ 25,900 com ar condicionado grátis. Tem que aproveitar, vem já, dá para financiar, traz o teu seminovo. Se você precisar de seminovo, o pátio também está recheado. Aqui, qual que é o endereço? Aqui é Arthur Bernardi, esquina com o Lice Vieira, 833. E o telefone? 33-71-70. Aqui no Santa Quitéria. Aproveita, você vai adorar conhecer. Espero você.